A gente falou tanto esses meses sobre filhos espirituais, sobre paternidade espiritual e eu creio que Deus quer nos chamar a entender essa dinâmica de como nós filhos tendemos a reagir e agir e como pai amoroso se comporta conosco. A primeira coisa que os filhos demonstram e que está muito claro na figura desse filho que se perde, é que filhos muitas vezes se acham donos da sua própria vida. Esse é o sentimento que o rapaz tem. Ele diz, pai me dá a minha herança, mesmo que isso se coloque como uma afronta, ele diz, me dá a minha herança e ele assume o risco de depois, se alguma coisa der errada, ele é preciso voltar até de ser morto, mas ele se sente dono do seu nariz. Quem é que lembra uma fase na sua vida que você tinha necessidade de se afirmar dono do seu nariz? Você lembra uma fase assim? Alguém lembra? Não. Ou ninguém aqui passou por isso? Puxa vida, era dono de quê? Da cabeça? Porque de alguma maneira todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por uma necessidade de afirmação tal, de uma autonomia, que a gente quer ser dono das nossas decisões, do que nós vamos fazer com a nossa vida. E é claro que numa certa medida isso é saudável, mas o problema é quando a gente resolve fazer isso em separação de Deus, que na verdade o que o filho faz aqui é isso, ele escolhe viver uma vida de acordo com a sua vontade e ele rompe com a casa do pai, com a cultura do pai, com a estrutura da casa, com a autoridade do pai, ele rompe com tudo isso, ele resolve e assume o risco de viver a vida que lhe dá na teia. E se essa já é uma decisão errada, ele segue tomando outras decisões erradas. Ele pega essa herança, esse recurso que recebeu do pai e gasta de qualquer maneira. Até porque ele não tinha experiência de como tinha se desenvolvido aquela vida. Ele tem uma noção, porque ele cresceu na casa do pai, e na casa do pai nunca faltou recursos, que esses recursos são inesgotáveis, são inextinguíveis. Mas a verdade é que uma hora começa a faltar recursos. Uma hora a realidade da terra, de escassez, de falta de recursos, toca na vida dele, alcança a vida dele, e ele se vê sem recursos. E esse filho chega num ponto, que ele precisa de uma segunda oportunidade. Essa é a realidade de todos nós que estamos aqui. Alguns já estão conscientes e já aproveitaram essa segunda oportunidade, como essa turma que foi batizada e recebida hoje, e vários outros que já estão aqui. E outros talvez estão vivendo esse momento da vida do filho. Que assumindo-se senhor da sua vida, assumindo-se dono da sua vida, dono das suas escolhas, fez escolhas que não deram bem. Fez escolhas que trouxeram consequências de morte. Porque toda escolha que eu faço, tem consequência. Tem resultado. E há um momento na vida, quando a gente ainda não teve essa experiência de encontro com Deus, que a gente olha a nossa volta e diz assim, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? E é interessante que isso é real, não somente para o filho que vai, mas para o filho que está presente. Se o filho que sai da casa, chega um momento de escarcez extrema, o filho que está dentro da casa também vive uma miséria dentro de casa. Porque os dois haviam rompido com o pai. Um para viver uma aventura, e o outro que nunca assumiu o lugar de filho. Estava sempre na condição de empregado, sempre na condição servil. Entende? Os dois vivendo com a escassez. Os dois vivendo com a falta de vida. Os dois vivendo com a falta de perspectiva. Sem saber para onde direcionar a sua vida. Eu não sei se você já passou por essa experiência, ou se você está passando por ela. Mas é terrível olhar a sua volta e ver que a vida que você está vivendo não combina com o teu sonho, não combina com o sonho de Deus. A vida que você está vivendo cheira a morte. Não sei se você já passou por isso. Eu já vivi um tempo na minha vida em que a imagem real e concreta da minha vida era uma vida de cabeça para baixo. Uma vida que tinha perdido direcionamento, uma vida que tinha perdido clareza, uma vida que tinha perdido objetividade. Mesmo crente, mesmo frequentando a igreja. Como aquele filho mais velho, que estava fazendo tudo o que achava que devia fazer, mas ainda assim a sua vida não trazia sentido. É interessante que não é no filho mais velho que a gente percebe uma estrutura de mudança. É no filho mais novo. Ele diz assim, eu vou voltar atrás. Eu vou assumir que errei. Eu vou procurar meu pai e vou dizer assim, pai, trata-me como um dos teus funcionários, porque eu errei. Eu pequei contra o Celso, contra o Senhor. E mais uma vez ele corre um risco. Porque voltar para a casa do pai, na parábola, trazia um risco embutido consigo. Voltar na casa do pai, colocava ele na iminência da morte. A comunidade podia matá-lo, porque ele tinha zombado da herança do pai, pedindo essa herança. Em vida. Mas ainda assim ele vai. Ele vai, porque ele reconhece, e é isso que Jesus quer ressaltar, o caráter e a natureza do pai. O pai tem algumas características muito interessantes. A primeira delas é que ele sempre vai te dar, e sempre oferece a oportunidade de escolher. Fala com quem está perto de você assim, Deus nunca te força nada. Fala para ele. Deus nunca, nunca te força nada. Eternamente você tem a oportunidade de escolher. É verdade que enquanto a gente está afundado no pecado, a nossa oportunidade é cega, a nossa escolha é cega. Quando a gente está no pecado, o nosso olhar da vida é turvo, a gente não consegue discernir bem. Mas o pai nos criou para a liberdade, e ele sempre vai nos dar a oportunidade de escolher. E Deus faz isso. Deus permite que o filho escolha sair. Deus permite que o filho mais velho, mesmo dentro de casa, viva uma vida longe dele. Porque essa é a realidade de muitos, que tem uma vida religiosa, que tem uma vida de temor de Deus, mas ainda é uma vida distante de Deus, ainda é uma vida apartada de Deus. A gente encontra com os dois extremos, com pessoas que estão estragando as suas vidas, que estão usando mal a herança que receberam, e com pessoas que parecem estar fazendo tudo certinho, mas está fazendo tudo errado, porque o essencial é muito simples. O essencial é um relacionamento de intimidade, de amizade, de encontro com o pai amoroso. O pai amoroso, ele anseia pela mudança. É legal visualizar, esse vídeo não é nenhum assim, vídeo, nenhuma produção assim, extraordinária, mas você percebe que, na parábola, ali quando mostra o pai indo ao encontro do filho, o filho vinha lá todo quebrado, e o pai vai correndo ao encontro dele, porque na verdade o pai anseia pela mudança, o pai anseia que a nossa vida chegue no prumo, o pai anseia que a nossa vida encontre direção, o pai anseia por isso. O filho estava dizendo assim, eu vou pedir ao meu pai para me tratar como empregado, será que meu pai vai ter piedade de mim? Mas na verdade, o pai não está preocupado com nada, porque ele ama o filho, e ele está disposto a assumir, a abraçar, a perdoar, a restaurar. Diga pelo, por favor, com bastante autoridade, para quem está perto de você, senhora, Deus anseia pelo melhor dele na sua vida, Deus anseia pelo melhor dele, Deus fica na torcida, sabe, porque Deus nos criou para a liberdade, então ele não vai transgredir com isso que ele fez, ele não vai te forçar nada, ele não vai te impor, mas ele fica ali, a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, porque ele conhece a mente do pai, e o Espírito Santo intercede por nós, clama por nós, diz, meu Deus, olha, faça que ele veja, faça que ele se desperte, faça que ele acorde do sono, faça que as coisas, que a visão dele se abra, faça que ele descubra que tenha um pai amoroso aqui, disposto a receber. talvez você pense, que você precisa fazer muita coisa, para poder ser aceito por Deus, mas na verdade, Deus já está esperando, que você preste atenção nele, Deus já está ansiando, que alguma coisa mude na sua vida. e eu já vou terminar, o pai amoroso, é o único, o único, que pode, de fato, restaurar, restituir, transformar, a nossa vida. Pensa comigo, há coisas na nossa vida, que a gente só pode gastar uma vez, não é? Você concorda comigo, que a gente só tem uma vida para viver? Quem concorda comigo aqui? É engraçado, parece óbvio isso, estúpido essa pergunta, mas a gente vive, como se tivesse mais de uma vida. Tem gente, que se acha gato, é verdade. Gato e gata, não é? Nessa época dos selfies, tem gente que se acha, e sai decidindo, e gastando a vida, como se você pudesse, gastá-la, quantas vezes você quiser. Mas, por exemplo, a sua juventude, você só gasta uma vez. Não é? É, é só uma vez. Nome, você só tem um. Eu cresci na minha família, aprendendo que nome a gente, é o bem mais precioso que a gente tem. A gente tem que honrar o nome que tem. Não é? Não é verdade? Família, saúde, você só tem uma. se você gastar tudo na juventude, quando chegar a hora de, que você vai precisar dela, não vai ter. Não é? Quando chegar os anos que, o vigor não se renova, assim, da mesma forma que se renova na juventude, não vai ter mais. A vida, ela é, ela vai se esgotando. E esse jovem, queimou tudo de uma vez. Ele queimou a dignidade dele, ele queimou todas as perspectivas de futuro, ele queimou o relacionamento dele com o pai, ele destruiu tudo de uma vez. Só que Deus, o pai amoroso, aquele que nos deu a vida uma vez, é aquele que pode nos dar a vida de novo. Você entende? Eu e você, pelos nossos próprios esforços, nós nunca conseguiríamos resgatar a nossa própria vida. porque a nós foi dada uma vida só. Mas Jesus diz a Nicodemus assim, Nicodemus, você se importa nascer de novo? Porque o Deus que te fez uma vez, te faz outra vez. O Deus que te criou uma vez, é o Deus que te restaura outra vez. É o Deus que faz tudo novo. E ele chega e diz assim, tragam sandálias, e coloquem no pé do meu filho, porque ele não é escravo. Os escravos, mesmo na escravatura moderna, andavam descalços, sem sandálias. O andar descalço, é símbolo de miséria, nessa realidade. Traz sandália, porque ele não é escravo. Ele tem casa. Ele não deve a vida dele a ninguém, porque eu estou restituindo a vida dele, eu estou comprando a vida dele. Traz roupa nova. Porque ele não será reconhecido, pelas vestes da imundícia. Ele não será reconhecido, pelas vestes das coisas erradas. Eu estou dando uma oportunidade nova para ele. Eu estou dando uma vida nova para ele. Amém, irmãos? Roupa nova. Traz um anel. Porque ele não é só alguém que foi acolhido na minha casa. Ele não é só alguém que ganhou a liberdade de novo na minha casa. Ele é meu filho. Ele é meu filho. No anel tem o meu selo, tem a minha insígnia, tem a minha inicial. Quem olhar para ele vai dizer assim, é meu filho. Não mexe que é filho do seu fulano de tal. E nesse caso é filho de Deus Altíssimo. Vamos fazer uma festa. Porque esse moço acabou de nascer de novo. Só o pai amoroso pode fazer isso. Só o pai amoroso. E é interessante que o filho tinha um discurso pronto. Estava tudo arrumado. Vou conversar com meu pai. Eu vou pagar essa conta, trabalhando para ele. E essa é a nossa tentativa religiosa o tempo inteiro. A gente acha que vai fazer alguma coisa para Deus, que vai recompensar o que nós fizemos de errado. Mas não. Deus já fez tudo o que é necessário. Para que eu e você tenhamos vida nova. Para que eu e você não sejamos escravos de coisa alguma. Para que eu e você não tenhamos que carregar a lembrança do pecado por toda a nossa vida. Aquela veste envolta em pecado. Aquela veste que lembra a imundícia. Aquela veste que lembra a perdição. Eu não preciso carregar isso para o resto da vida. Porque Deus tem vestes novas para nos dar. O pai amoroso oferece uma nova identidade. Para todos aqueles que são chamados. Que o receberam. Eles dão o poder de serem feitos. Filhos de Deus. Então eu queria que vocês se colocassem em pé. Que todos fechassem os seus olhos. Depois desse ato nós vamos ter a oportunidade de honrar o Senhor por tudo que Ele é na nossa vida. Mas eu quero te levar nessa noite. Assumir o lugar de filho. Filho do amor. Filho da graça. E eu quero fazer um apelo bem objetivo. Eu quero chamar aqui pessoas que precisam do abraço gracioso de Jesus. Feche os olhos. Eu vou pedir que ninguém se movimente agora. Eu vou pedir que você fique no seu lugar, por favor. E se você precisa do abraço gracioso de Jesus. Queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui até a frente. Você que precisa ser abraçado como filho do amor. Saia do seu lugar. E venha aqui a frente. Vem em nome de Jesus. Pergunta a pessoa que está do teu lado. Fala com ela assim. Vamos lá comigo. Vamos lá comigo. Venha receber um abraço do pai amoroso. Vem e pode vir. Saia do seu lugar. E venha aqui ser abraçado pelo pai amoroso. Você que nos visita hoje, saia do seu lugar e venha aqui ser abraçado pelo pai amoroso. Venha dizer, Senhor, eu estou aqui como filho que precisa do teu abraço. Estou aqui como filho que precisa ser envolvido nos teus braços. Pode vir, querido. Você que está aqui pela primeira, pela segunda vez. Você precisa do abraço do pai. Saia do seu lugar e venha ao altar. Venha, pode vir. Meu orgulho me tirou do jardim e logo vai... ... Que está listo.